Olá, Gabriel. Olá a todos. Bom dia, tudo bem? Nós demos esse tempinho, o carnaval, sabe como que é, né? A gente de férias, eu descansando, então nós demos esse tempinho, mas estou de volta aqui para responder as perguntas de vocês e vou começar pela pergunta do Gabriel, a primeira pergunta que eu recebi, depois a pergunta da Carla. Então, vamos lá. Gabriel, o Gabriel perguntou o seguinte, professor, nos conte um pouco sobre a sua trajetória nos estudos. Bom, vamos lá, eu iniciei, eu tenho 47 anos, então eu comecei a estudar em 1980, foi a minha primeira experiência em escola, aos seis anos, e até o final do ensino médio eu era aluno top, e era mesmo, era nota 8 no mínimo, né? Tanto que, na minha época, se você tivesse dois anos de nota 8 no ensino médio, antigo segundo grau, você fazia só em dois anos, e eu mantive esses dois anos, eu fiz só em dois anos, né? Me tornando auxiliar em eletrônica e eletricidade, que foi o meu ensino médio, foi integrado, foi técnico integrado ao médio, né? Não foi no Instituto, não foi no Cefete, foi em outra escola, mas foi também integrado ao médio. Quando eu saí da escola, eu gostaria de fazer o donto, eu queria fazer o donto de qualquer jeito. Meu pai foi bem claro comigo que eu só poderia fazer se eu fizesse numa federal, né? Ele não tinha condição de bancar, pra eu ir numa particular. Então, eu tinha que ir pra uma federal. Aí, nós fizemos um acordo. Eu iria pra Ribeirão Preto, eu ficaria seis meses fazendo cursinho no COC, e prestaria as universidades. Se eu conseguisse bem, se eu não conseguisse também. Tá. Nesse período, o que que eu fiz? Eu fazia cursinho de manhã e estudava à noite. Por quê? A tarde é um período que, pra mim, rende muito pouco o estudo. Por isso que eu gosto de dar aula à tarde. Por isso que eu peço pra dar aula à tarde. Por quê? Porque toda atividade que eu tenho que fazer, estudo, é pesquisa, escrever, ou é de manhã, ou é à noite. E à noite, eu falo assim, das dez da noite em diante, né? Eu estudava da meia-noite às quatro da manhã. E, com isso, eu consegui aprender bastante conteúdo. Tinha minhas técnicas, que depois eu falo sobre elas, e consegui aprender bastante conteúdo. Mas, foram seis meses de estudo assim. Cursinho de manhã, estudo em casa. Em novembro, o COC ofereceu pra gente um intensivão. Então, eu fazia cursinho de manhã, intensivão, à noite, chegava em casa e estudava, né? Em casa, assim, eu morava num pensionato, então, chegava em casa e estudava. Isso foi suficiente, esse estudo foi suficiente pra eu conseguir passar na UFU, odontologia, em terceiro lugar, na USP, em 15º e na UNICAMP. A única que eu não passei, que eu gostaria de ter passado, era a UNESP, que era a que eu queria fazer. Mas, infelizmente, eu não consegui passar na UNESP. Mas, consegui passar nessas três, o que, pra mim, foi, assim, super excelente, né? E acabei fazendo o UFO, né? Por pressão da minha mãe, eu queria fazer o USP, mas mamãe passou uma lábia aqui em mim e me trouxe pra Uberlândia, mais perto de Rio Verde, que era a minha cidade, né? A USP era Ribeirão Preto. Mas, muito mais do que a qualidade, a quantidade de estudo. É a qualidade no estudo, tá? Você pode estudar meia hora por dia e ter muito mais qualidade nessa meia hora do que alguém que estuda por duas, três horas, tá? Então, a qualidade do seu estudo é o que importa. É aprender, é largar de ser aluno, coisa que todos nós somos alunos, né? Vai ser estudante. Quantos, nessa época, agora, não aproveitaram pra dar aquela coladinha, não aproveitaram pra dar aquela enganadinha no professor, nem vão copiar na internet, vai fazer a prova, nem, cara, vai pegar na internet. Quantos? Estão enganando assim mesmo, não é a nossa. Por quê? Porque o que vale é qualidade. Vocês têm que ter qualidade no ensino. Qualidade no estudo. E foi isso que eu tive, Gabriel. Eu tive qualidade, né? Eu me preocupava com qualidade. Eu escolhi o material, eu segui o material e... Bora, fui embora, né? Então, eu acho que é essa a grande ideia. A grande ideia é qualidade no estudo. Agora, se você tiver qualidade no estudo, você consegue tranquilamente conciliar Enem e EF numa boa. Por quê? Porque quando você tem qualidade no estudo, você pode estudar menos. Quem não tem qualidade, quem tem um estudo completamente complicado, com interferência, com barulho, com desconcentração, com várias coisas que podem acontecer, que depois eu faço um vídeo contando como que eu faço até hoje pra não ter essas interferências durante meu estudo, e onde que a minha técnica de estudo entra pra me ajudar nisso, a técnica que eu uso atualmente pra me ajudar nisso, você precisa estudar aí duas, três, quatro, cinco horas dia. Se você tiver qualidade, uma hora bem estudada vale mais do que cinco sem qualidade. Então, qualidade no estudo. Isso faz toda a diferença. E aí você consegue conciliar. Por quê? Porque durante as aulas você aprende as aulas, você aprende o que tá sendo dado na aula, chega em casa com um pouquinho de estudo, você revisa, com um pouquinho de esforço você faz todas as tarefas, os exercícios que você tem que fazer, e te sobra tempo pra dedicar pra um estudo pro Enem. Tem como sim. Mas, pra isso, qualidade no estudo. Preocupar muito mais com qualidade do que com quantidade. Tá bom? Pra não ficar um vídeozão muito longo, daqui uns dias eu gravo uma aula sobre como ter qualidade no estudo, como usar o cérebro, a mente, pra melhorar a qualidade no estudo, e como ter mais foco no estudo. Que eu acho que é aqui que é o grande X, a questão hoje, principalmente. Foco no estudo. Nós temos uma infinidade de coisas pra gente se preocupar. Então, o que eu tenho que fazer pra ter mais foco? E é isso que eu vou passar pra vocês, essa questão do foco. Mas isso eu deixo pra um outro vídeo, pra gente ficar um vídeozão grandão. Tá, jóia? Obrigadão, Gabriel. Mais dúvidas podem mandar, vocês todos podem continuar mandando as dúvidas, as perguntas, que eu tô aqui pra responder todas. Pra quem não viu meu vídeo explicativo, é só pegar, ir lá no nosso canal, clicar em chat, iniciar conversa, e você começa a iniciar essas conversas. Beleza? Forte abraço, galera. Coração pra vocês. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.